Olá, pessoal! Este é mais um Fala, Carlão. O Fala, Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu tenho a honra de receber aqui hoje o Luciano Vacari. Luciano, obrigado pela sua presença, viu? Fala, Carlão! Tudo bem? Obrigado pelo convite, cara. É sempre muito legal estar com vocês aqui. O Luciano Vacari, para quem não conhece, tem uma história longa aí de contribuição agronegócio, né? Foi diretor executivo da CRIMAT, que é uma potência do Mato Grosso. Foi diretor do IMAC, participou de governos estaduais aí, governo do Pedro Taxi. E hoje é um consultor muito requisitado na área aí. E a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Eu quero saber como nasceu, aonde nasceu o Luciano Vacari, quem é o Luciano. Também fala um pouquinho da sua trajetória, da sua vida, da sua infância, onde é que você cresceu. Conta aí para nós. Comecei há muito tempo atrás como parceiro de uma corretora da BMF. Eu vim, eu aqui no Mato Grosso, tinha uma corretora, antigamente a BMF tinha um programa de fomento a captação de parceiros locais. Eu tinha um escritório aqui em Cuiabá, eu cuidava do escritório da corretora em Cuiabá, e operando o mercado futuro. Na época, o BOE era um contrato muito difícil de ser negociado, o milho nem se fala, a soja, o carro-chefe do agrícola era o café. E um dia eu conheci um rapaz que me convidou para um projeto muito legal, e foi aí que eu entrei nesse negócio de associação. Tinha uma corretora de São Paulo que estava fazendo uma parceria com a FAMATO, com a Federação de Agricultura e Pecuária aqui do Mato Grosso, uma das federações mais atuantes do Brasil. E a FAMATO tinha uma iniciativa que chamava Centrogramos, que eles operavam o contrato de soja em Chicago, fazia a trava do preço fixo para o produtor, tentava organizar pouso de compra para comprar adubo, comprar semente, herbicida, enfim. E eles queriam fazer isso para o BOE, e precisava de um cara para cuidar. Eu entendia do mercado futuro, e morava em Cuiabá. Me convidaram para tocar esse projeto, foi muito legal, a gente estruturou o Centro BOE, e, um belo dia, nós fomos convidados para trabalhar no frigorífico, para estruturar mesmo que o mercado futuro do frigorífico. Fiquei lá há dois anos, um pouquinho mais, estruturando, na época o contrato a termo estava começando no Brasil, ninguém entendia muito bem como é que funcionava essa história de trava, de fixar, de fazer rede. Foi um período muito legal, até eu ir parar na CRIMAT. A CRIMAT, há muitos anos atrás, contratou a Universidade Federal de Viçosa para fazer um trabalho no Mato Grosso. E foi um trabalho muito técnico, era de levantar os problemas e apresentar soluções. E, na época, ela contratou três consultores. Eu fui um dos contratados para fazer, para ajudar esse trabalho, junto com todo o time de professores lá, da Universidade Federal de Viçosa. E o trabalho ficou muito legal. De vez em quando eu pego e olho o que a gente escreveu, e muito daquilo já foi implementado. Tem muito pouca coisa que ainda falta ser implementada. E a pecuária efetivamente mudou no Estado e no Brasil. Isso é muito bom. Quando a gente terminou o projeto, a diretoria, na época, o presidente Mário Kandia me convidou para assumir a diretoria executiva da CRIMAT. A CRIMAT estava... Esse processo a gente chamou de estadualização da entidade. A CRIMAT é uma entidade representativa e assume um papel importante de liderança nesse cenário. Tive a oportunidade de fazer, de ter uma experiência extraordinária no governo do Estado, quando eu fui convidado para assumir uma secretaria do governo do Pedro. Participei do IMAC, que é um marco para a pecuária brasileira. Fui o primeiro presidente do IMAC. E estamos aqui, cara. Hoje, eu acho que a gente já tem estrutura e bagagem suficiente para tocar um projeto. É um projeto pessoal. É um escritório muito legal, com uma equipe muito boa aqui em Cuiabá. Para nossa surpresa, nós estamos começando o ano. Já apareceram aí vários clientes para coisas muito interessantes. Porque o que a gente quer é ajudar aquele que quer ser ajudado, aquele que precisa de uma consultoria para fazer as coisas mais rápidas, mais baratas, mais eficientes. E tudo isso começou quando meu pai veio de São Paulo, de Mato Grosso, isso lá em 69. Eu sou paulista de Bálsamo, ali perto de São José do Rio Preto, a cidade onde nossos avós moravam. Meus tios moravam até hoje, tenho vários amigos. A turma de pescaria fica lá, a pescaria anual é a turma de Bálsamo. E a gente está aqui, cara. Está muito legal. E, graças a Deus, poder participar e manter amizades como a de vocês aí é o melhor de tudo, sabe? Você também teve uma passagem, você teve uma contribuição aí para a Associação de Sementes e Soja também, um trabalho importante que vocês fizeram lá, né? Foi. Isso é uma passagem muito legal, porque me fez conhecer um mundo que eu não conhecia, que era o mundo de Brasília. Brasília é o lugar onde as coisas acontecem. A política move o mundo. A gente precisa ver política como ferramenta de transformação. A política é uma ferramenta que leva, de maneira horizontal, a possibilidade para todo brasileiro ser igual, cara. Me cabe a gente que tem mais dificuldade trabalhar para usufruir desse direito. Então, eu digo sempre que a gente precisa encarar a política como ferramenta de transformação. E não é política partidária, é política interpessoal. É de você relacionar com a pessoa, de você saber como entrar numa autarquia e conhecer os manuais, conhecer as regras, conhecer os procedimentos. E isso, eu só tenho a agradecer a Bras, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Sementes e Soja, que eu passei por lá. Fiquei dois anos no processo de reestruturação da entidade, desde registração administrativa, estatutária, da entidade, de processos, enfim. E isso me capacitou para um negócio que é muito rico, sabe? Foi uma oportunidade muito boa que eu tive de conhecer. e hoje, graças a Deus, temos até clientes lá em Brasília, muitos amigos em Brasília. Então, a gente fica nessa ponte aérea aí, Cuiabá, Brasília, e durante a semana andando esse Brasilzão, conversando com os outros. Conversar é bom demais, né, Carlão? Eu acho que a melhor coisa é conversar. Bom, eu sou suspeito de falar, né? Eu faço isso. O nosso negócio aqui é conversar bastante. Quais foram os pilares dessa transformação que houve aí no Estado? Cara, dá para escrever um livro, sabe? Porque são várias histórias, mas você poder ser personagem dessa história, mesmo que lá, bem lá, sentado lá na última fileira, é muito legal, porque a gente conviveu com grandes lideranças do Estado. Por exemplo, o deputado Homero Pereira, o que ajudou muito e que faz muita falta. Então, você poder conviver como nós convivemos, porque na época o Homero era presidente da FAMATO e eu era técnico. Então, um outro também que, infelizmente, não está mais conosco é o doutor Armindo Quixo, lembrar o apagado de corte. Eu falava de morte de pastagens lá em 2005, 2006, foi um horror no Centro-Oeste brasileiro, né? De mercado futuro. E a gente ia no mesmo avião, a gente sentava e conversava e escutava os caras falarem da estratégia para o Estado, porque o Estado não chegou onde chegou à toa. Teve muita estratégia, teve muito trabalho dos produtores, teve um papel fundamental das lideranças dos estados. Eu sou um privilegiado, carnal. Eu conheci todos os municípios de Mato Grosso. Eu acho que toda essa sua experiência é que quando a gente fala nesse seu empreendimento aí, na Neo Agro, ou seja, nessa empresa, a empresa, o cara que contrata esse serviço, contrata, na verdade, esses 30 e tantos anos aí de experiência, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente fechar. Você estava me contando, você tem um estudo aí que você fez sobre consumo de carne no Brasil? Enfim, dá uma palhinha para nós aí desse estudo. O que você viu aí? Carnal, isso foi um estudo que nós começamos a fazer aqui, um estudo sobre o consumo de carnes no Brasil, só mercado interno. E a gente chegou, cara, a alguns dados muito legais. Muito legais. Por exemplo, nos últimos 25 anos, isso são dados da Conab, tá? Tudo um dado público. Nos últimos 25 anos, o consumo de carnes no Brasil cresceu 32%. Há 25 anos atrás, o brasileiro consumia 70 quilos de carne por ano. Carne, quando eu falo carne de frango, bovina, suína, peixes, enfim, tudo. Hoje, em 2020, isso pulou para 93 quilos de carne. Ou seja, nós subimos 32%. E o resultado de quê, cara? É inegável que nesses últimos 25 anos houve um avanço na renda do consumidor brasileiro. Muito bem. A gente entrou na faixa de consumo brasileira, apesar dos 12 milhões de desempregados que nós temos hoje. E algumas coisas chamam a atenção. Por exemplo, nesse tempo todo, o pessoal das aves teve um crescimento de 120%. É muita coisa. Os suínos cresceram 62%. E, por outro lado, o consumo de carne bovina no Brasil caiu 29%. Caiu 24%, perdão. Caiu de 38 quilos para 29 quilos. O que é isso? Isso mostra a transferência de consumo. Isso mostra que o consumidor brasileiro quer consumir cada vez mais proteína, mas, infelizmente, ele não tem renda para consumir só carne bovina. E isso é positivo também, isso não é ruim, porque faz bem para as outras cadeias. Movimenta o milho, movimenta o farelo de soja, movimenta tudo. E aí, dando uma lupa na carne bovina, a gente vê como é importante a exportação brasileira de carne bovina. Porque, apesar de toda essa retração no mercado interno, nós estamos tendo aí um momento muito bom para a carne bovina no Brasil, tanto para os produtores quanto para a rentabilidade das indústrias. Por que isso? Porque a gente está exportando muito. E isso é extremamente positivo. A gente tem aí a China, por exemplo, comprou 70% do Brasil exportou no passado. Quer dizer, é muita coisa. E é muito legal você ter o produto brasileiro em várias prateleiras do mundo. É muito legal e é muito saudável, porque você não fica dependente só de um mercado. E isso não significa que está faltando carne no mercado interno. Pelo contrário, a gente só exporta 20% do que produz de carne bovina. Então, o produtor brasileiro está tendo acesso a esta carne. A exportação está dando suporte e manutenção a esses níveis de preços. E a gente entrou em aí, os últimos dois, três anos, muito positivos para a pecuária. A gente só precisa ver como é que ficou a renda do setor, né, cara? Isso é uma coisa que a gente também vai analisar, porque faturamento é uma coisa, a renda é outra, né? É verdade. Bom, Luciano, deixa eu te falar. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas eu acho que você trouxe aí números super importantes. Então, fica a dica, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, se você quiser procurar saber mais desse trabalho, conhecer mais sobre o trabalho do Luciano. Está tudo aqui no link, aqui embaixo. Vocês fiquem à vontade para procurar. Liga para ele que garanto que você vai ter uma experiência extraordinária. Luciano, superobrigado pela sua presença aqui no nosso Fala, Carlão, viu? Carlão, obrigado, cara. Foi um prazer falar com você, bater esse papo aqui, esses minutos passam muito rápido, mas é muito legal poder compartilhar histórias, experiências e contribuir para a agropecuária brasileira. E você faz parte desse processo. Você vem lutando e trazendo informação para o nosso negócio há muitos anos. contribuiu muito também com várias ações por onde você passou. E hoje o Fala, Carlão, é uma coisa consolidada, né, cara? Graças a Deus. A gente vai melhorando com o tempo. Exatamente, graças a Deus. Ô, Luciano, forte abraço para você. Superobrigado pela sua presença. E lembrando vocês aí que estão nos vendo e ainda não se inscreveram no nosso canal. Gente, se inscreve aí no canal. A hora é agora, aperta o sininho aí, você tem que... Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu vejo todo mundo, vejo todos vocês novamente no nosso próximo programa. Valeu, pessoal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho